A reunião nem tinha começado e as ativistas pró-combate ao câncer já estavam fazendo a defesa informal do projeto de lei aos senadores. Depois dos 60 dias estabelecidos em lei para iniciar o tratamento, agora a batalha era pelos 30 dias para fazer a biópsia e confirmar a suspeita do médico. Joana sabe bem a importância do diagnóstico precoce. Eu tive muito jovem, eu tive aos 30 anos de idade. Na minha família já tem casos de câncer de mama, como a minha mãe e a minha tia, então eu já estava atenta, já conheci o meu corpo. Então nos primeiros sintomas eu procurei o médico, fiz o diagnóstico, iniciei o tratamento rapidamente. O senador Otto Alencar deu um depoimento pessoal reforçando o avanço que o combate ao câncer pode ter com a aprovação do projeto. Eu sou um caso de diagnóstico precoce, presidente. Estou aqui vivo, estou operado há 10 anos de câncer de próstata e com preservação total das minhas funções, porque o meu diagnóstico é precoce. Se não fosse precoce, eu não estaria aqui hoje defendendo essa causa. E quem é médico por profissão não tem dúvidas sobre garantir na legislação o prazo de 30 dias para a realização da biópsia. Vai se colocar no lugar de alguém que recebe a notícia de um profissional que está com um tumor maligno no corpo e que vai demorar ainda para poder fazer o estadiamento da doença. E a gente sabe que hoje a maioria das neoplasias diagnosticadas precocemente, 30 dias de uma neoplasia é muita coisa, gente. Porque a maioria, o paciente só vai ter algum sintoma quando já tem 5 ou 6 anos daquele tumor ali. No final, o texto foi aprovado por unanimidade. Parabéns a todas as guerreiras da Recomeçar. Joana, parabéns aí por essa luta. Vocês merecem. Alguns gestores vão dizer para nós, mas vocês estão nos obrigando. O câncer não pode esperar nem o diagnóstico e nem o seu tratamento. Quando já houver suspeita da doença, já está com nó do palpável, já foi no médico e ele acha que é câncer, os exames têm que ser feitos em até 30 dias. Seja uma mamografia, uma ecografia, uma biópsia, tem que fazer em até 30 dias para iniciar prontamente o tratamento. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram remédios mais baratos para aposentados e pensionistas. 50% de desconto sob o preço de referência. O texto agora, se não houver recurso para análise do plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Todo o medicamento, com prescrição médica, naturalmente, que vai atender a questão da saúde do aposentado e de pensionista, desde que o salário dele, em hipótese nenhuma, ultrapasse o teto do regime geral da Previdência, que está aí em torno de R$ 5.900.